Olho no Diego Tardelli e no Carlos, dobradinha na marcação Serrada Bolivar. Vamos lá. Um experiente, consagrado, ídolo da criançada. É seguido de perto por outro menino, ainda em busca de um lugar entre os grandes. Um moleque novo, né, tá mostrando seu futebol. Ele é uma pessoa excepcional, tipo, me recebeu muito bem. É pressão no orto, todos de olho nessa dupla, nós também. O calejado Tardelli aparenta a tranquilidade. Já o moleque Carlos, olha só, tá elétrico. Até parece que o veterano é o 13, dá até instrução. Os dois tentam fazer a diferença, a tabela não sai certinha. Mas é Carlos quem continua mostrando mais energia. Juventude e experiência dialogam, tentam se entender. A prosa continua com os pés e Carlos tenta usar a cabeça. Mas na melhor chance do jogo, faltou foi calma a quem quer ser artilheiro. Se vale de consolo, é ele quem mais procura o gol. A velha guarda triangula em velocidade e é o novato quem arremata quase todas. Mas contemplativo, digamos, Tardelli parece não acreditar que o time está pra tropeçar no orto. E o gol mal anulado é mais um sinal. O nove apenas olha, não reclama. Cansado, Carlos pede pra sair. A torcida não gosta da ideia. É, e não vai rolar nem um gol contra pra silenciar a galera. A trave não deixa. O ataque segue e deficiente. As substituições não ajudam. Tardelli põe a mão na cabeça e lamenta. Num jogo onde todas as peças disponíveis para formar o ataque foram utilizadas. Esta bronca. De Tardelli com o juiz pelo apito nada amigo. E da torcida com o momento do time. Empate com sabor de derrota. Não insistimos. Ficou um jogo praticamente morto. Muita cadência. Mas descansar a quinta-feira tem mais.